e fala galera beleza tô dando continuidade aqui ao chevette hoje é dia de fazer o polimento dele e provavelmente amanhã eu vou levar ele já na oficina lá para terminar de fazer os acertinho mecânico beleza então tô fazendo só uma esterninha antes aqui do carro tá fazer uma esterninha antes do carro aqui vou passar uma boina de lã aí para tirar uns riscos dele e depois uma boina de espuma para vir com o processo aí de brilho do carro né de lustro e refino do carro beleza mas é depois eu mostro para vocês aí o resultado final mas vocês estão vendo que ele tá bem opaco né bem sem brilho carro mas eu acho que vai ficar legal porque a pintura original original e a pintura tá boa ainda do carro beleza bom galera foi finalizado o processo de polimento do chevette e cara ficou muito bom é muito bom mesmo carro ficou lisinho cara a pintura de fábrica ainda mais de 90% do carro tem pintura de fábrica tá show de bola e dei uma revitalizada nos plásticos também e ficou outro carro para quem viu esse carro aí no primeiro vídeo parado a 10 anos e hoje tá andando aqui polidinho limpinho cheirosinho é é muito gratificante né é o único é problema é defeito né o único retoque que ele tem cara é aqui tá vendo nessa lateralzinha aqui onde tem uma mancha foi feito um retoquinho mal feito aqui e ele tem uns pontinho de ferrugem aqui nessa porta porta porque acumulou água eu que limpei aí as galerias de água tá vendo tava até por aqui cara de água essa porta porta tava até pesada de água e eu consegui limpar e acho que agora vai parar de enferrujar é mas tá bom show de bola o cara impressionante jeito que esse carro é liso muito liso toda dá para ver aqui o fundo da tinta tá vendo toda a pintura de fábrica chique chique 10 ficou jóia beleza galera é isso aí então agora amanhã cedo amanhã cedo não né no próximo daqui dois dias o carro vai para o oficina finalizar a parte mecânica dele trocar algumas coisinhas aí que faltaram dar uma outra outra regulada no carburador e vai tá pronto pelo menos a princípio vai tá pronto né vai ficar vai faltar algumas coisinha aí do banco algum negocinho outro aí que meu sogro vai querer fazer mais para frente mas a ideia realmente era colocar o carro para andar né e dar um tapinha aí de estética nele para ele ficar bonitinho e realmente ficou cara tá chamando atenção né o chevetinho ficou realmente chamando atenção é pessoal já olhava na rua já antes por causa do estado de conservação né dele e agora então vai ficar melhor ainda beleza então o vídeo se encerra por aqui galera um vídeo curto é mais para atualizar aí o chevette e se você gosta aí do conteúdo do canal é dá um like no vídeo e considere se inscrever no canal aí beleza galera valeu tchau